E começa amanhã a primeira Copa Brasil de Remo na Praia de Canasvieiras. Três clubes catarinês vão competir. A Dani Secon está lá nos clubes de Remo e vai trazer informações. É berço da nossa terra, com certeza tem muita gente boa pra remar, Dani. Com certeza, Polito, um campeonato que deve ser bastante disputado. Inclusive, é a primeira Copa Brasil de Remo de praia. Geralmente a gente vê o Remo como no esporte olímpico, né? Dessa vez vai ser o Remo de praia, que é um pouco diferente. Já já a gente conta também essas diferenças. Esse campeonato começa no sábado na Praia de Canasvieiras, aqui na capital. São 70 atletas do Brasil inteiro, sete clubes, sendo três, como você disse aqui, de Florianópolis. O Riachuelo, o Aldo Luz aqui da capital, na verdade. E o terceiro lá de Blumenau, o Clube América de Remo. É o primeiro evento nacional do esporte em 2022, vai abrir o calendário. Essa Copa que está sendo organizada pela Confederação Brasileira de Remo, em parceria com a Federação Catarinense, também com a Prefeitura aqui da capital e, claro, com o Grupo ND, que apoia essa ideia. Quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto e dar mais detalhes é o Marcos, ele que é vice-presidente da Confederação Nacional. Marcos, primeiramente, qual que é a diferença do Remo de praia para o Remo Olímpico? O Remo Olímpico, ele vai numa reta, é 2 mil metros, é um barco bem mais liso, mais, mais, eu digo, menor e com mais velocidade. E o Remo Costal é mais emocionante. Ele realmente, nem sempre o atleta mais veloz é o que vende, porque ele tem que ter habilidade, ele tem que contornar boias, fazer um retorno e sempre contra ondas. E, muitas vezes, a estratégia do momento é a que faz o vencedor. Qual que é a expectativa aí para esse campeonato, que começa amanhã, reúne atletas do Brasil inteiro e abre o calendário do Remo nesse ano? É a melhor possível, principalmente pela beleza das praias de Santa Catarina. Florianópolis é um local excepcional. O Grupo RTV, através da Rede Record, está apoiando exatamente para nós transformarmos para o Brasil todo esse primeiro evento. E já temos até mesmo pedidos de atletas de outros países para virem participar. Certamente, isso acontecerá mais adiante. Como é que vai funcionar a programação? Quem tiver a fim de assistir, pode comparecer na praia? A praia é aberta ao público. A competição tem todos os protocolos de segurança exigidos pelo governo do Estado, pela Prefeitura. Todos os atletas, no momento da competição, retiram a máscara, mas sempre com a máscara. E ele é o ar livre, isso é o principal. E quem quiser olhar, ele vai estar bem perto do trapiche de Carnavieiras. Ele é aberto, alguns barcos vão estar para demonstração. Isso é importante o pessoal ver. Pode parecer difícil, mas o principal é divertido. Isso que importa. Bacana. E que hora que começa amanhã o campeonato? Amanhã nós temos eliminatórias a partir das 8 horas da manhã. Devemos ir até umas 4 horas da tarde e as finais no domingo, das 8 até 1 hora da tarde. Independente do tempo, pode chover, pode fazer muito vento. Quanto mais vento, melhor, mais emocionante. É aquilo que eu digo, nem sempre o mais velhóis ganha. É o que tem a melhor habilidade. E o que é bom, nós temos atletas desde 15 anos de idade, até mesmo atletas com quase 80 anos de idade. O Remo é um esporte para todos. Obrigada, Marcos. Pois é, fica aí o convite, né, Polito? Um final de semana emocionante na praia de Canas Vieiras, com muito esporte, muita diversão. E, claro, o pessoal aí de casa que tiver interesse em assistir, está convidado para conhecer esse esporte olímpico, que agora vai para as praias e que é, com certeza, lindo e tem muito potencial, principalmente aqui em Santa Catarina. Volto contigo.